Oh, no esforço que eu cheguei, mais outra vez a vez é câmbio vai andar Oh, no esforço que eu cheguei, mais outra vez a vez é câmbio vai andar Oh, no esforço que eu cheguei, mais outra vez a vez é câmbio vai andar Oh, no esforço que eu cheguei, mais outra vez a vez é câmbio vai andar Oh, no esforço que eu cheguei, mais outra vez a vez é câmbio vai andar Oh, no esforço que eu cheguei, mais outra vez a vez é câmbio vai andar